A gente precisa voltar a falar sobre o aumento do teto de ICMS, é, aumentou pra 100 mil reais, não aumentou, vários estados não aplicaram e nesse vídeo a gente precisa falar pra que você comece já se movimentar na rede cobrando porque já tá defasado, começou ano passado e já tá totalmente defasado, vou te contar o detalhe da isenção de ICMS, alguns estados nem isso tem, nem essa isenção ruim tem depois da vinheta. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, antes de mais nada, eu desejo que você esteja maravilhosamente bem, que você receba aí na sua casa, no seu lar, tudo que o universo, tudo que essa energia que você acredita possa te proporcionar. Vamos lá, isenção de ICMS. Pra quem é PCD, é uma isenção muito importante, porque é o maior imposto cobrado na produção do veículo, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é 14,5% do valor do carro é o ICMS. Na maioria dos estados, está na média de 12%. O ano passado, estava tabelado em 70 mil reais. Então, todos os carros até 70 mil reais recebiam isenção de ICMS. Só que, não tem mais carro, né, meu querido, de 70 mil reais. Tem, hoje em dia, manual, mob, quid e olha aqueles bem peladinhos. Mas, pra maioria das pessoas com deficiência, que precisam de carros automáticos ou de adaptações e tal, não tem carro disponível que se consiga comprar com a isenção de ICMS. A isenção de IPI, que também é uma importante isenção, foi aumentada pelo governo federal, né? Antes não tinha teto, depois colocou um teto de 70, depois passou pra 140, agora está em 200 mil reais. Já a isenção de ICMS, que é um outro processo que passa para o aumento, né? Precisa de uma reunião do CONFAS, de todos os estados concordarem. Passou de 70 mil reais para 70 mil reais. Você não tem isenção acima de 70 mil reais. O que você conseguiu foi uma permissão dos estados pra você comprar um carro até 100 mil reais. Então, você não tem isenção de 70 a 100 mil reais. Você pode comprar um carro até 100 mil reais, só que a isenção está fixada ainda em 70 mil reais. O que passar dos 70, você paga. Porém, contudo e tretanto, se você hoje vai procurar um carro PCD de 100 mil reais, você passa um apuro, né? Direto a gente está gravando listas aqui, né? E são curtas as listas dos carros disponíveis. E basicamente está naquela lá. Toyota Yaris Rett Sedan. Onix, uma versão do Rett Sedan. Tinha o HB20, mas agora veio esse novo HB20 aí, que veio absurdamente caro. E ainda não tem uma tabela dele PCD com todas as isenções, né? Porque a gente estava muito ansioso com o novo Cronos, o novo Argo, mas esse carro, eles são produzidos na Argentina, então eles não vão ter isenção de CMS. E cada vez mais, menos, né? Cada vez mais, você tem menos carros. Por exemplo, o Yaris, que na minha opinião é o melhor carro disponível hoje pra você comprar com todas as isenções, tá custando 99,920. Se você trocar a pintura do carro, você já não consegue comprar com todas as isenções. e você fica aí à mercê somente de carros Rett. E você sabe, um cadeirante, uma pessoa que precisa carregar um equipamento pra sobreviver, com carro Rett não cabe, gente. Não dá direito a essa acessibilidade. Existe a lei de isenção porque o governo não consegue dar transporte público de qualidade pra pessoa com deficiência. Então ele te isenta pra você conseguir comprar um carro. Só que os estados que criam a isenção de CMS, que majoram, que escolhem o valor, também não aplicam nos seus estados. Por exemplo, essa isenção do jeito que tá, com teto de 70 mil reais, podendo comprar um carro até 100 mil reais, tá ruim. Só que tem estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que nem isso tem. Muita gente manda mensagem, Nelson, aqui no Rio de Janeiro é só até 70 mil reais, não tem carro nenhum disponível, a isenção de IPVA, que era majorada também pelo ICMS, também não tá disponível. No Rio de Janeiro, gente, nem 100 mil reais você consegue comprar o carro, o carro que já nem tem mais, né, basicamente. Eu acredito que até o fim do ano não tenha mais nenhum carro disponível pra pessoa com deficiência nesse teto de 100 mil reais. E aí que eu peço pra vocês que estão me assistindo, que são os PCDs, que comecem, principalmente nessa época de eleição que a gente tá entrando agora, né, estamos no mês 8, em outubro tem eleição, a cobrar os seus candidatos, a pegar o compromisso deles, né, os governadores, porque são os governadores, junto com seus secretários da fazenda que decidem isso daí, lá na reunião do CONFAS, que sempre acontece. Porque esse teto tá programado pra ficar até 2024. 2024. Mas, se esse ano aqui já não vai ter carro, se não for tratado sobre esse assunto, e que se colocar uma isenção no mesmo patamar que é a isenção de IPI, de 200 mil reais, você, meu querido amigo PCD, não vai ter carro pra comprar. Ah, Nelson, mas eu posso comprar um seminovo. Claro, você pode comprar um seminovo, que vai te dar um problema mecânico, que pode, né, te dar um problema mecânico, o carro já tem um certo desgaste, né, a parte de segurança, não tá já aquela coisa. O ideal pra pessoa com deficiência é comprar um carro novo, ele fica aí seus 3, 4 anos com o carro, troca por um carro mais novo, pra que ele também não tenha esses custos com manutenção. Ah, tem que fazer revisão? Tem que fazer revisão, a garantia cobre muita coisa, mas a manutenção, dependendo do modelo que você escolha, é muito custosa. Então, a gente precisa voltar a falar de aumento do teto de ICMS. Não vamos esperar acabar todos os carros pra gente começar a cobrar. Agora é época de eleição. Agora é época de começar a se cobrar o governador. Aquele cara, né, o Sambarilov, que tá aí no seu estado, querendo falar, não, vamos fazer... Tá bom, então fala assim, não, faz um compromisso aqui comigo, ó, que você vai ser defensor, e isso tem que ser em todos os estados, do aumento do teto de ICMS pra pessoa com deficiência, né, porque, ah, a gente para de receber o imposto. Poxa, mas o carro, a pessoa com carro vai gerar, vai comprar acessório, vai usar o combustível, ela vai gerar, ela vai aquecer a economia, né, a concessionária vai vender mais, vai contratar mais funcionário, vai pagar mais... aquece a economia e faz a roda girar num todo, tá bom? Se você se compromete comigo aqui, vamos começar a voltar a falar do ICMS, que toda a gente começa a cobrar, 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 uma hora eles cedem. Se não tiver a cobrança, se não tiver a pressão, principalmente nesse momento de eleição, você pegar o compromisso pra depois você ir na rede social esfregar na cara dele, aqui, ó, aqui, ó, ICMS, você falou que você ia ser favorável, você votou contra lá no Confas, porque aí a gente não pode mais ficar refém desses políticos que vêm, prometem, falam e na hora deixam você pra trás. É isso que tá acontecendo. No Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro é um absurdo, gente, um absurdo. No Rio de Janeiro, nem aplicar a lei atual, que é uma porcaria, né, diga-se de passagem, eles aplicaram. Quanto mais querer aumentar o teto. Lá a PCD não tem carro nenhum disponível. PCD com carros acima de 70 mil reais tem que pagar IPVA. Tá absurdo o Rio de Janeiro. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto. E tchau. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos quatro anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. e também pode te ajudar o direito ao seu benefício. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.